Mensagem número 6 do Livro da Esperança Psicografado por Francisco Cândido Xavier Intitulada Evolução e Aprimoramento Respondeu-lhe Jesus Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 3 A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4 Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução da Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à descrição, todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas e cóplicas sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios por eles arrancados às entranhas do globo suportam-lhe os fornos incandescentes a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem-lhe as determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba, sedenta. Florestas atendem-lhe a derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe as ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasma-lhe os desejos. E o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa, soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política. Investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência. Estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução. Especializa o trabalho e faz a indústria. Relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que transitoriamente nos ajustamos e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita, estuantes no universo. A face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem, no entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuís determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usar sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para gravar as nossas dores, a fim de que consagremos ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quisere e quanto quiseres, melhorando-te sempre.